Apurando uma denúncia na Vila Nova Cachoeirinha de um botijão de gás vendido a R$ 90, R$ 95. Com as notas pegamos o botijão vendido a R$ 85 e a R$ 80. Ele foi autuado, vai ter que justificar por que está vendendo acima de R$ 70. E fica divertido também de vender apenas um botijão por pessoa e não repassar nada para caminhonetes fazer revenda clandestina porque é crime. O Procon vai voltar aqui em uma outra oportunidade, mas hoje já fica autuado por ter vendido acima de R$ 70.